Carol Carvalho, minha querida amiga, tá aqui hoje junto comigo pra gente falar sobre incontinência urinária. Bom dia, Carol. Temos sugerido pelos nossos telespectadores. Por que que isso foi um tema sugerido pelos nossos telespectadores? Aumentou o número de pessoas, Carol, em busca realmente desse... É um desconforto causado, vergonha pra muitas pessoas, né? E as pessoas estão cada vez mais procurando, acho que segurança e qualidade de vida, né, Carol? Exatamente. Mas assim, a busca, ela tem aumentado muito graças a vocês. Divulgando mesmo a importância, né, Carol? Exatamente. Então assim, é uma condição que já existe há muito tempo. A gente entende que mais de 80% das mulheres tem ou terão incontinência urinária em algum momento da sua vida. 80% das mulheres. Isso. E aí quando a gente leva pros meios de comunicação, que a gente divulga, a gente dá mais poder e autonomia pra essas mulheres começarem em busca de tratamentos. E se sentirem corajosas em poder falar que tem um problema. Exatamente. Aquela corrente, né? Uma mulher ajudando a outra. Então quando uma fala sobre um tema, a outra se identifica, nossa, eu tenho isso, se ela faz o tratamento, por que que eu não posso fazer? Verdade. Então acaba encorajando as mulheres em busca desses tratamentos também. Bom, a gente preparou uma matéria falando sobre incontinência urinária e hoje a gente recebe Carol Carvalho, especialista, uma das mais enormadas aqui do nosso estado. A gente fica muito feliz em poder ter nomes, assim, tão importantes de referência na área aqui em Teresina, né? Na verdade a gente cresce cada vez mais no nosso polo de saúde e nomes assim reconhecidos nacionalmente surgem e Carol é uma das melhores aqui do nosso estado. A gente preparou uma matéria pra compartilhar junto com você aí de casa. Vamos ver. Você já passou pela situação de estar sorrindo bastante ou de fazer força e escapar um pouquinho de xixi? Ou quem sabe de não conseguir segurar por muito tempo? Esses sintomas podem ser um sinal de incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, né? O paciente, ele tá numa situação que ele quer manter o controle da urina e acaba perdendo. A gente tem basicamente dois grupos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, que é aquela que se caracteriza perda de urina em decorrência de algum esforço, uma tosse, um espirro, pular, gargalhadas, atividades físicas, como a gente vê, também em moda, crossfit, academia, pegar peso, né? E também tem a incontinência urinária de urgência, que é a incontinência urinária associada à urgência para urinar. O que é isso? Urgência para urinar é aquela vontade imperiosa de urinar e que dá aquela sensação que vai ter o escape antes do momento de chegar ao banheiro. E quando ela perde de fato, quando tem realmente incontinência, a gente chama de incontinência urinária de urgência. Esse problema costuma ser mais comum entre as mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência atinge 45% do público feminino, a partir dos 40 anos. Em contrapartida, apenas 15% dos homens na mesma faixa etária. A incidência varia com a idade, né? A gente sabe que a incontinência urinária dos homens, ela afeta os homens com mais idade. E geralmente estão associadas a problemas relacionados à próstata, seja a presença do aumento prostático, como também ao tratamento da próstata, né? Tratamentos como cirurgias para câncer de próstata, radioterapia para câncer de próstata, certo? Bem como também a incontinência urinária de urgência nos homens também afeta os homens com mais idade. Já as mulheres, elas podem ser afetadas na idade mais jovem, né? Tanto a incontinência urinária de urgência, acontece às vezes mulheres jovens, mulheres que nem engravidaram ainda, mas também a incontinência urinária de esforço está associada ao envelhecimento e à multiparidade. O distúrbio tem diversas causas, como o parto. A gente sabe que a gravidez traz alterações no corpo da mulher que podem realmente trazer ali algum prejuízo na segurança, na capacidade da uretra a resistir àquela pressão, àquela força, àquele esforço que ela faz. Eventualmente, um esforço às vezes involuntário, um espirro, uma tosse. A incontinência pode afetar o psicológico das pessoas, mas a boa notícia é que existe tratamento. A gente tem que primeiro fazer essa diferenciação. É um quadro de urgência, é um quadro de incontinência nos esforços, é um quadro misto e aí direcionar o tratamento. Tá aí, gente. Hoje a gente está com a Carol, fisioterapeuta pélvica, sexóloga Carol Carvalho, para falar sobre esse tema. De fato, o que é a incontinência urinária, Carol? Então, a incontinência é qualquer perda de urina de forma involuntária. Então, você está aqui, tossiu, espirrou, fez um esforço, você não conseguiu controlar aquelas gotinhas de xixi ou um jato, isso a gente entende por incontinência urinária. Gotinha, você falou gotinha de xixi. Saiu sem você conseguir controlar, é um quadro de incontinência. Ah, é? Mesmo pequenas que sejam. Ou seja, e aí isso varia de acordo com a gravidade. Então, mulheres que têm, por exemplo, tossiu e já sai um jato grande, então já é uma gravidade um pouco maior. Então, a mulher que chega, levanta de uma mesa, de uma cadeira, por exemplo, ao levantar ela já tem aquela pequena perda, já é uma condição também mais grave. Então, a incontinência vai se agravando conforme a ausência de tratamento. Então, começa com gotinhas, depois começa com jatos e depois começa a ter episódios de perda com qualquer esforço que a paciente faça. Por que isso acontece? Pelo enfraquecimento dessa musculatura. Então, o assoalho pélvico, ele funciona como uma rede de proteção, tanto para os órgãos, de toda essa região pélvica. E quando essa musculatura está mais fraca, o que acontece? Você vai fazer um esforço, aumenta essa pressão abdominal e a musculatura do assoalho pélvico não consegue resistir a esse aumento. Ela não tem uma força suficiente. Então, ocorrem os episódios de perda. Tem tipo de incontinência urinária, Carol? Tem. Como o próprio doutor Hamilton comentou, existe a incontinência de esforço, que é essa incontinência quando você tosse, espirra, faz um esforço e ela sai. E existe a incontinência por urgência, que é quando a sua bexiga se contrai, porque ela está cheia ou nem sempre, necessariamente nem precisa estar totalmente cheia. Mas por uma condição de um mau funcionamento da bexiga, por situações de doença, até alimentação pode influenciar, estresse, essa bexiga se contrai. E quando ela se contrai, a pessoa não consegue conter a urina dentro da bexiga. E acaba tendo os episódios de perda, que é a incontinência por urgência, que está muito associada aos quadros de bexiga hiperativa também. Aqui a gente tem pergunta de telespectadora, está dizendo que tem essa perda de urina, e está perguntando se tem cura. Tem cura. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Independente da idade, Carol? Independente da idade, lógico. Existem situações onde a mulher já apresenta uma incontinência muito mais grave, muito mais severa. Então, nesses casos, muitas vezes já existe uma indicação cirúrgica. Ah, é? Tem cirúrgica? Existem cirurgias para essas condições. Porém, em situações que não são tão graves, onde existe uma perda de urina, mas essa perda não é tão grande, é uma perda mais de gotas, de um jato mais leve. Então, o primeiro tratamento, geralmente é o quê? Reabilitar essa musculatura, que é os músculos dessa região do assoalho pélvico. Então, a fisioterapia pélvica é a primeira opção para os tratamentos, para melhorar essa funcionalidade dessa musculatura. E hoje já existem inúmeras tecnologias que ajudam no controle, nos tratamentos da incontinência, como os lasers, radiofrequência, vários tipos de equipamentos que já vêm aí para somar com a fisioterapia, para melhorar essa funcionalidade dessa musculatura. Cara, não tem prevenção? Tipo assim, eu não tenho incontinência, mas eu tenho alguma coisa para prevenir para não ter? Existe, sim. É a mesma ideia que a gente tem quando a gente vai para a academia. A gente não vai para a academia porque a gente está muitas vezes doente, né? A gente vai para a academia para manter a musculatura funcionando, de forma adequada, e prevenir várias outras condições de saúde da nossa vida. Então, no assoalho pélfico, da mesma forma, se a gente já entende que a gestação, o parto, a menopausa, a idade, exercícios físicos de alto impacto, eles já levam a uma alteração dessa musculatura de assoalho pélfico, então a gente não precisa esperar ter a incontinência para pensar em ter, em propor uma melhor função para essa musculatura. Então, hoje já existem exercícios que muitas mulheres podem estar fazendo em casa, já como uma forma de melhorar a funcionalidade desse músculo e prevenir também alterações, enfraquecimento que vai levar aos... Mas é importante ir procurar antes um profissional, Carol. Isso, por quê? Porque pode parecer besteira, Stefania, se as pessoas falarem, ah, é só contrair e soltar. Não é. O que a literatura nos traz é que mais de 30% das mulheres, elas não conseguem contrair essa musculatura. Elas não conseguem perceber esse músculo do assoalho pélvico. Então, muitas vezes, a mulher faz um movimento que a gente chama de errado. Em vez de fazer um movimento de contrair, ela faz um movimento de expulsar, de soltar. E isso pode ser prejudicial para a saúde íntima. Então, passar por um profissional, fazer uma avaliação, a gente consegue fazer programas de reabilitação para a paciente fazer em casa. Então, de uma forma mais orientada, mais correta. Então, é importante sempre passar por uma avaliação. Eu tive problema de incontinência... É incontinência urinária, né? Na gestação, eu tive um problema de incontinência urinária. Não era que eu fazia xixi, assim, mas eu tinha perda, perca de xixi. E é muito comum também na gestação, né, Carol? Aí eu pergunto, na gestação é comum. E na pós-gestação, ela permanece permanece ou a gente tem que continuar o tratamento? É muito comum na gestação pela questão do aumento do volume uterino e também pelas alterações hormonais. Pós-gestação se torna muito mais comum. Por quê? Dependendo da via de parto, se teve laceração ou não, existem muitas alterações hormonais ainda presentes no corpo da mulher. Então, é importante que após o parto também, que essa mulher continue fazer os programas de reabilitação para fazer com que essa musculatura retorne a ter uma funcionalidade adequada. Entendi. E olha só, gente, como é importante a gente estar divulgando como a Carol falou para acabar também com esse tabu da vergonha, né, Carol? Exatamente. Porque quem que tinha incontinência urinária antigamente? Eram nossas avós. Então, você falar que tem incontinência urinária hoje parece que eu estou velha. Você leva essa do estar velho. Ninguém quer estar velho. Então, muita mulher acaba escondendo, não compartilhando. Dificilmente está numa roda de conversa a mulher que tem perda de urina. Não é uma conversa comum, né? Mas quando a gente começa a falar de problemas, a gente começa a ver que também tem isso. Isso não é normal. Existe tratamento. Então, a gente vai realmente ajudando outras mulheres a procurar tratamento, procurar e entender que é uma condição que eu não posso dizer que é comum, né? Mas é uma condição normal, quer dizer. Mas é uma condição muito comum em muitas mulheres. E que tem cura. E que tem cura. Vamos ver o último vídeo, Dani? O último vídeo foi o que a Carol mandou? Foi? Vamos colocar aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa e também já colocar o Instagram da Carol pro pessoal entrar em contato porque tem muitas pessoas que não sabem qual profissional procurar. Isso. onde é que eu vou? Eu vou... Quando eu falo em fisioterapia a pessoa... Fisioterapia pra isso. Pra isso, né? Aí as pessoas não sabem. Mas vamos botar o vídeo. Vai, solta aí. Então, esse é um laser. Que serve também, Carol? Ele é muito utilizado pros tratamentos de incontinência. E esse é o biofeedback que é um aparelho que a gente utiliza pra melhorar a função dessa musculatura. Então, ele é introduzido na região pélvica, o aparelho. E o paciente, ele fica acompanhando os movimentos. Então, ele vai contraindo, relacionando. Então, ele vai acompanhando através dos grafos. Pra saber se a pessoa tá fazendo... Tá conseguindo fazer o movimento de forma correta. Então, a gente vai orientando e organizando essa função muscular. Minha filha tem 7 anos e tem incontinência urinária. Tem algum tratamento pra que melhore a condição de vida dela? Tem. Geralmente, criança, a gente tem que entender que tipo de incontinência. Criança, geralmente, tem uma incontinência mais por urgência miccional, por alteração da função da bexiga. E em criança, tem que ficar muito atento porque criança acaba tendo um quadro muito de retenção urinária. Por tá jogando, por tá brincando, não quer fazer xixi. Então, fica ali segurando o xixi por muito tempo. Então, esse xixi segurar por muito tempo causa muita infecção urinária, pode causar casos, quadros de refluxo. Esse xixi voltar pros rins e começar a causar alguns problemas renais também, que é o que a gente chama de refluxo. E em criança, a gente tem que ficar muito atento porque geralmente tá acompanhada com infecções urinárias. Meu Deus, olha a mulher que foi pegar peso e fez xixi. Carol, a gente tá terminando o programa, tu vai ter que voltar de novo. Olha aí, gente, ela pegando peso. É muito comum também. E ela fez xixi na calça. Nossa senhora. Aí tem mensagem de pacientes. Doutora Carol é maravilhosa, excelente profissional, sou paciente. Olha aí. Carol tá famosa, viu, gente? Mas olha, muito importante mesmo a gente falar sobre esse assunto de uma forma leve, né, Carol? Leve, pra deixar as pessoas até mais à vontade pra procurar ajuda. Que dia que ela vai voltar, Mariana? Que dia é? Já vê aí, porque a gente tem que falar, tem muito mais pra falar sobre esse assunto, né, Carol? Você falou sobre atividade física e atividade física. O perfil de mulheres que perdem de urina na atividade física são jovens, de 20 anos que nunca tiveram parto, gestações.